Olá, pessoal. Olha, até que o container saia com os seus produtos que você deseja importar, tem um longo caminho. Você precisa aprender a desenvolver fornecedores internacionais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você quer aprender sete passos importantes para você desenvolver fornecedores internacionais? Então, olha, fica nesse vídeo até o final. E se você chegou aqui agora e não me conhece, não conhece esse canal, bem-vindo, bem-vindo. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Aqui é um canal de comércio exterior, tá certo? Que já tem 730 vídeos e mais de 11 mil inscritos. Se inscreva você também, tá? E compartilhe. E se você já curte os nossos conteúdos, tá certo? Deixe seus comentários, entre em contato conosco, tá certo? Nós vamos ter prazer em te atender, tá bom? Fica no vídeo agora até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos começar o vídeo de hoje. Como eu falei, ó, antes que o navio saia lá do país que você escolheu, onde você deseja importar algum produto, você precisa desenvolver os fornecedores, tá certo? Pra só depois esse navio sair com a sua mercadoria. Tem um longo caminho. E o vídeo de hoje, que eu vou passar pra vocês a partir de agora, é sobre isso, tá certo? Os sete passos para a prospecção de fornecedores internacionais. Então, ó, sem perder tempo. Primeiro passo é você definir as necessidades comerciais da sua empresa. Como você faz isso? Primeiro, definir o produto. Qual o produto ou os produtos que você deseja importar? Segundo, a especificação do produto, tá? Todos os detalhes. A característica, ter uma foto representativa do produto, especificações técnicas, dimensões, volumes, tudo, inclusive se precisa ter certificações internacionais e nacionais, como o caso do Ineto. Tudo isso é importante antes de você importar um produto, tá certo? A especificação, tá? Depois, tem que definir prazos. Que prazos são esses? Quanto tempo você precisa receber o produto? Se vai ser todo mês, se não vai, a frequência. Tudo isso é importante nas suas necessidades. E os volumes? Quais são os volumes que você quer comprar? Porque se você não tiver bons volumes, fica difícil você, por exemplo, ficar interessante para fornecedores chineses, por exemplo. Então, é fundamental que você defina muito bem as necessidades para que você seja relevante para os fornecedores internacionais. Essa é a primeira etapa. Vamos agora para a segunda. Segunda etapa é a pesquisa de potenciais fornecedores. E aqui não é uma tarefa simples, tá? Porque é um trabalho de inteligência. Como você faz isso? Através de diretórios, que são os bancos de dados internacionais e nacionais. Aqui no Brasil tem diversas empresas, bancos de dados, que você pode saber, por exemplo, para um determinado produto, quem são os fornecedores maiores lá da China ou de outros países para atender a sua necessidade. Isso é possível. Custa, mas é um trabalho que vale a pena. Agora, tudo isso tem maneiras e métodos para fazer. Nós ainda esse ano vamos ter um curso que vai ensinar você a fazer isso. Como desenvolver estudos de inteligência comercial através de bancos de dados, pesquisa em sites oficiais, tá certo? Isso é muito importante. É o que a gente chama de Desks Research. Agora, uma outra maneira de você fazer a pesquisa são as feiras, né? Inclusive, eu vou deixar aí algumas fotos. Eu, semana passada, estive visitando a Fispal, que é uma feira de máquinas, justamente para conversar com fornecedores nacionais e internacionais para desenvolvimento de produtos e soluções para vocês, tá? Para os nossos clientes. E, por último, pessoal, as câmaras de comércio. É outra fonte. Por isso, a importância de você desenvolver relacionamento com as câmaras de comércio. Nós temos parceria com diversas câmaras, tá? Por exemplo, a Câmara do Peru, a Câmara da Colômbia, a Câmara de Taiwan, da China. Diversas câmaras nós temos parceria. Essa é a segunda parte. terceiro, analisar a reputação dos potenciais fornecedores. Porque, a partir do momento que você localizou os fornecedores, você precisa saber qual é o potencial. Então, entrar no site dessas empresas, verificar as certificações, acompanhar as redes sociais. No caso, o LinkedIn é excelente. Existe uma maneira. É um custo, né? O LinkedIn pago, você tem o Sales Navigator, que você pode acessar informações privilegiadas, inclusive, os contatos. O e-mail, o telefone, daquelas empresas que você quer contatar. As câmaras de comércio, novamente, é outra informação importante para você levantar a reputação dos fornecedores. E o networking, com agentes de carga, com empresas da área financeira. Network de uma forma geral, tá? Outras empresas que você já teve contato. Enfim, você pode cruzar informações para analisar a reputação dos fornecedores potenciais. Quarto passo, entrar em contato com esses fornecedores que você selecionou para solicitar o quê? Ofertas, eventualmente solicitar amostras para você avaliar o potencial dessas empresas e analisar a qualidade do produto. Porque sem analisar amostra, só com promessas, informações, não é o suficiente. Você tem que fazer esse passo. Se não tiver o e-mail e o celular, pode fazer isso através do LinkedIn, desde que você faça o plano pago, que aí você tem acesso a mandar um e-mail direto para uma empresa que você ainda não tem na sua rede de contatos. Quinto passo, você vai receber propostas. Você precisa analisar. Analisar o quê? O preço, a quantidade, os volumes mínimos e a logística. Importantíssimo. Analisar a logística para saber como é que você vai trazer o produto até o Brasil. Então, depois que você faz toda essa análise, você define a melhor solução de fornecimento. Está certo? Sexto passo, formalizar contratos. Porque só de promessa e garantias de boca não caia nessa. Faça contratos. A gente orienta como você fazer esses contratos amarrando preço por um determinado período, os volumes mínimos. Tudo tem que estar amarrado num contrato para você ter tranquilidade. Porque você vai desenvolver um fornecimento de médio e longo prazo e essas condições têm que se manter e até melhorar no longo prazo. Como que você vai fazer isso? Através de contratos. E sétimo. Se você não tem uma equipe pessoal, profissional, dentro da sua empresa para fazer, o sétimo passo é contratar profissionais para desenvolver o Source Internacional. Porque é um processo complexo que você deve usar profissionais para fazer. Nossa empresa faz esse trabalho. AtenaTrading.com.br Você pode entrar no nosso site e verificar o nosso background. Está certo? Nós somos especialistas no setor texto, mas já estamos diversificando. Hoje nós fazemos para diversos setores o trabalho de Source Internacional. E também temos parceiros para fazer importação para você. Inclusive, parceiros de grande porte. Tradings de grande porte. Entre em contato conosco no e-mail contato arroba aceleraxport.com e solicite um formulário de cadastro para que a gente possa em breve fazer uma proposta para você. Está bom? E aí, pessoal, para a gente concluir esse vídeo, eu quero pedir para que você acesse o nosso website aceleraxport.com e veja os nossos cursos de treinamento. Lá você tem curso de exportação, curso de importação, curso de gestão logística e aduaneira, curso de gestão cambial e ainda esse ano nós vamos ter curso de inteligência de mercado para você aprender como fazer estudos de inteligência de mercado. Está bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, dá teu joinha e entre em contato conosco através do nosso e-mail contato arroba aceleraxport.com Está bom? Eu mando um forte abraço a todos, nos encontramos na próxima semana. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Um abraço. Sucesso a todos.